Olá, fazendeiros! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que vem aí no Halloween do Hey Day. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E novidades que vem aí no Hey Day sobre o Halloween. Muita coisa legal que eu vou mostrar para vocês agora no detalhe. Vamos lá! Então, para começar as novidades, o Greg vai voltar com seu calendário e vai espalhar as lanternas do Jack lá na sua fazenda. E aí a gente vai entrar todo dia para resgatar os nossos prêmios lá e quem sabe conseguir aí uma decoração exclusiva do Halloween. Tem também o Fantasminha no Lago. Ele vai aparecer uma vez ao dia e também trazendo aí decorações exclusivas e vários brindes. Então é só ficar ligadinho lá no lago. Tem também a Roda da Sorte que vem trazendo o Caminho das Bruxas. Vai ser aí um dos itens que você pode conseguir aí na Roda da Sorte, né? Com a pitada de sorte você pode conseguir aí de primeira. Ou se você não conseguir, fica aí tentando a sorte e gastando seus diamantes até conseguir, tá bom? E tem também novidades na loja de diamantes. Novas decorações exclusivas aí do Halloween. Começando aí com a casinha do Gnomo, você vai poder comprar a 59 diamantes. Também tem a gatinha bruxa a 59 diamantes para você aí decorar a sua fazenda. Também tem o primeiro pacote com decoração aí que vem com diamantes a R$ 27,90, que é o corvo dentro da abóbora. O segundo pacote são os corvos aí no jardim comendo a maçã a R$ 54,90. E também o terceiro pacote a R$ 109,90 a árvore de Halloween. Então, fazendeiro, curtiram? Eu adorei. Só fico meio triste aí com a Roda da Sorte que eu não tenho sorte de primeira para conseguir essas decorações especiais. Me diz nos comentários do vídeo se você tem sorte ou não aí logo de primeira. Ou então a gente tem que gastar aí alguns diamantes para ficar tentando aí ir na Fazenda do Greg. Eu vou deixar tudo lá onde estão cada lanterna lá na Fazenda do Greg para você aí não perder tempo de ficar procurando. É legal também a gente ficar lá procurando as lanternas que a gente acaba achando caixas misteriosas com prêmios legais também. Então, eu vou deixar tudo lá no Instagram da Fazenda Elite. E claro, tudo que tiver de novidade eu vou postar lá no Instagram da Fazenda Elite também, tá? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus